Oi gente, eu tô aqui com o Plett, jogador da VivoCade, tudo bem? Então, eu queria perguntar pra vocês sobre o challenge, como é que tá sendo? A gente sabe que vocês estão com duas vitórias e duas derrotas e eu queria saber como é que você tá achando o campeonato, a gente já tá na quinta semana e a gente teve essa pausa, né, por conta do Lockheed, queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Oi galera, então, o campeonato tá muito bom, o nível tá grande tá muito disputado também, acho que todos os times têm capacidade de chegar no playoff ainda eu não sei se tem algum time que já tá eliminado por mapas, mas em geral todo mundo tá no mesmo nível e o campeonato só tende a crescer, né, mais e mais e daqui pra frente vai ficando mais difícil ainda. Eu queria saber também o que você tá achando desse novo formato, né, a gente sabe que o novo circuito do Valorante mudou bastante então eu queria que você contasse um pouquinho o que vocês estão achando, você acha que tá melhor, você acha que acaba que o calendário ficou bem apertado eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. É, sim, o calendário fica um pouco mais apertado, mas é legal porque a gente joga com todas as equipes, né, mas eu ainda prefiro o antigo que é por grupos e classifica três e por aí vai. E semana que vem a gente sabe que vocês vão jogar, vocês vão jogar contra a 00 Nation, que é um time assim que tinha uma grande expectativa e que agora tá um 2, eu acho, se não me engano. Eu acho que é um 3. Um 3. E aí eu queria que você falasse também sobre qual a expectativa de vocês pra semana que vem, que vocês vão ter esse jogo contra eles. Ah, o time deles é de nome, eu acho que é o melhor do Brasil, né, eles estão se encontrando ainda e tenho certeza que quando eles se encontrarem, igual eles jogaram contra o Dick, eles vão ser, tipo, um time muito mais forte do que eles já são. São meus amigos também, eu tenho certeza que vai ser um grande jogo e tomara que dê, gente, né. E pra finalizar, eu queria falar, assim, sobre o novo elenco de vocês, você tá jogando com uma base que era da Liberty, que você jogou no passado. Como é que vocês têm feito essa adaptação de time, né, tem sido mais difícil, até porque por conta do Flens, que não jogava com vocês, né. Então eu queria que você também comentasse pra gente como é que tá sendo essa experiência de jogar de volta, né, com o Kren e com o Liasi. Cara, é muito bom, eu tenho uma amizade muito grande com eles, principalmente com o Liasi, que eu chamo ele até de filho, né. Então a gente teve um contato muito maior quando eu saí da Luz Grandes. Mas em geral, tá sendo muito bom, a gente se entende muito bem. Parece que a gente não ficou nem um ano, tipo, separados, né. Parece que a gente, sei lá, foi algumas semanas. E o Polo e o Flens, eles se adaptaram muito rápido a gente também, encaixou como uma luva. E a gente tá mandando muito bem nos treinos, só que no campeonato a gente não tá conseguindo ter a constância que a gente tem no treino. Tipo, tem mapas que a gente joga super bem, que é o nosso time mesmo. E tem alguns jogos que a gente fica um pouco abaixo, né. A gente tá trabalhando pra melhorar isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.